Minhas férias foram ótimas. Eu tenho uma namorada incrível. E também tem eles, meus amigos. Lutamos juntos e conseguimos permanecer na nossa antiga escola. Eu tô muito feliz com isso. Pico! Mas nada é perfeito. Primeiro dia de aula na Marina Grande. Anda, vambora! Lívia? Ela ainda tá brava comigo. Mas se você me desse mais uma chance pra eu poder provar que eu mudei... Não é fácil assim. Precisamos de novos talentos pro nosso time. Bora jogar, cara? Ele tá caidinho por você. Aliás, eu sou o Rob. Isabel. Pode ser uma oportunidade de conhecer pessoas novas e mudar nossas vidas. Bianca, você gostou mesmo? Sim. Que demais. Esse vai ser nosso último ano juntos. A gente vai se separar. Tive uma ideia. E se todo mundo aqui frequentar o mesmo colégio? É o Pacto da Fogueira? É o Pacto da Fogueira! Fala o que sente. Agora finge que eu sou ela. Você é a garota mais linda, mais doce e especial que eu já conheci. O que deu em mim? Vamos! Pronto! O Power! Mudamos e crescemos um pouco, mas... Ainda somos os mesmos. Mas agora, antes de deixar a ver... Para ficar o mesmo tempo. Não somos os mesmos. Você não pode deixar o mesmo tempo. Acabando. Como você mora a arrelar, você pode deixar a ver com seu tempo. E você pode deixar a ver com seu tempo. Isso é muito. Isso é muito interessante. Pointou! Mas agora, fica a ver.